A vacina da Pfizer vai ser produzida no Brasil. A estimativa é que 100 milhões de doses por ano sejam feitas aqui e distribuídas para toda a América Latina. Com o acordo assinado entre a farmacêutica norte-americana Pfizer e a brasileira Europharma, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento e instalação de equipamentos começam imediatamente. Já a produção do imunizante em solo nacional terá início no ano que vem. Representa uma esperança para o povo do Brasil com essa produção de vacinas da Pfizer-BioNTech e Europharma, que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A expectativa é que sejam distribuídas na América Latina mais de 100 milhões de doses por ano. Estamos aqui com um claro exemplo de colaboração, que vai nos permitir acesso justo e equitativo à nossa vacina para a população do Brasil e de toda a Latinoamérica. A vacina da Pfizer tem registro definitivo no Brasil e faz parte do Programa Nacional de Imunização. Até agora, o país já recebeu 50 milhões de doses do laboratório. Outras 50 milhões devem chegar em setembro. A previsão é que até o fim do ano o número de doses totalize 200 milhões.